E o carro é que ele é, tropeza prático, é o que eu vejo assim, sim. E o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é. E o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático, é o carro é que ele é, tropeza prático Que é ser bandido, e ao final é vivido, sem saber para que, para que. A vida se passa, o mesmo entre cedas, que em uma vereda, dormindo mamão, para que, para que quere glória. E esta qual é a plaza, para que tanta história, não é cine, para que. Deja que esta tierra, lo que há de perderte, é tanto morrer, é tanto lutar. E ao fim do fandango, nadie há de entenderte, e os mesmos falos, sem que suportar, desgaste de esgotar, vivir como foda. Arriba ou abaixo, delante ou detrás, o mesmo te clava, hermano, a escuelas, sem corres en punta, desgaste de sentar. Para que corres tanto, detrás del dinero, se al fin a un agujero, se van a tirar, para que, para que ser decente. Para que ser bandido, se al fin has vivido, sem saber para que, para que. A vida se passa, o mesmo entre cedas, que em uma vereda, dormindo mamão, para que, para que quere glória. E esta qual é a plaza, para que tanta história, dizime, para que. A la saluda.